Devido a grande distância, o Sol, quando visto da Terra, parece apenas uma estrela simpática, brilhante e calma. Mas, na realidade, é uma esfera violenta e ativa de plasma inimaginavelmente quente. O Sol produz trilhões de vezes mais energia do que todas as usinas nucleares da Terra, todos os anos. Não só isso, mas a nossa estrela também produz fortes ventos e tempestades de energia que são ejetados de sua superfície e são como furacões, só que vindos de uma estrela. Uma coisa boa sobre isso é quando essas tempestades atingem o campo magnético da Terra e podemos visualizar as maravilhosas auroras boreais. Mas, ver essas auroras boreais da Terra não é a única maneira de podermos visualizar esses poderosos eventos estelares. Esta é a poderosa sonda solar Parker, uma nave espacial lançada em 2018, cuja missão é explorar as camadas exteriores do Sol, só que bem de perto. E graças a ela, várias informações valiosas foram obtidas sobre o Sol. E agora, podemos ouvi-lo também. Os cientistas conseguiram traduzir as informações obtidas pela sonda em clipes de som. Preste bem atenção e escute bem este estranho áudio capturado pela Parker. A sonda solar Parker consegue medir as ondas de pressão nas partículas que compõem o vento solar. E aqui na Terra, já somos acostumados a ouvir o som na forma de onda de pressão. E ao medir a frequência e a amplitude dessas ondas de pressão no vento solar, os cientistas podem transformar os dados em clipes de áudio. Apesar da grande descoberta, projetar uma sonda capaz de se aproximar tanto do Sol não é uma tarefa fácil. A Parker foi projetada com materiais altamente resistentes para que não derretesse na órbita de nossa estrela. Ela foi equipada com um escudo térmico feito de carbono, com aproximadamente 11 centímetros de espessura. Este escudo foi projetado para suportar temperaturas de até 1400 graus Celsius. E esse escudo também protege os painéis solares que ela carrega. E isso evita o superaquecimento deles e mantém a funcionalidade. Além disso, a sonda possui um sistema de resfriamento de água que circula através de tubos estrategicamente colocados dentro da espaçonave. Uma engenhoca muito útil para dissipar o excesso de calor gerado pelos seus instrumentos e também pelo Sol. Tudo isso é de extrema importância, pois a sonda Parker foi lançada ao Sol e planejada para ficar a uma distância de 6 milhões de quilômetros dele. E isso é extremamente próximo. Em comparação, o planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, está a 58 milhões de quilômetros dele. É o mais próximo que qualquer objeto feito pelo homem já chegou da estrela do Sistema Solar. O primeiro áudio que eu apresentei não foi o único que conseguimos obter. A Parker capturou outros 4 sons vindos da estrela. Ouvidos atentos agora e logo depois eu irei explicar o que são cada um destes sons. A Parker capturou outros 4 sons vindos da estrela. Uma onda de modo assobiador. E nada mais é do que uma onda de pressão de frequência muito baixa. Causada por partículas chamadas de elétrons, que saem da coroa solar. A parte mais externa da atmosfera do Sol. Quando os elétrons giram em torno do campo magnético do Sol. Eles podem gerar ondas de pressão que são captados pela sonda Parker. E traduzidos neste som bizarro que você ouviu. O próximo clipe não é tão estranho assim. Mas não deixa de ser bizarro. Esse tipo de som que a sonda captou no vento solar. É chamado de onda Langmuir. Estas são ondas de pressão de frequência muito alta. E também é bem semelhante a onda de modo assobiador. Só que a diferença é que quando são traduzidas em ondas sonoras. As ondas Langmuir emitem um lamento estéreo e agudo. Elas são causadas quando os elétrons percorrem um caminho. Através das linhas do campo magnético do Sol. Vamos ouvir o próximo agora. Essas ondas de som pouco familiares são chamadas de ondas dispersivas. Que mudam rapidamente de uma frequência para outra. À medida em que se movem através do vento solar. Essas mudanças de frequência se parecem muito com o som do vento quando sopra através de um microfone. Esse som não existe na Terra. Mas é muito comum perto do Sol. Mas até agora ninguém sabe ainda o que causa isso. E agora para fechar a lista. Temos uma última gravação surpreendente. Que é bem diferente das demais. Pois este som não está relacionado ao plasma. Ao vento solar. Nem mesmo ao Sol. Mas sim por partículas de poeira que colidem com a sonda Parker. Na medida em que ela se aproxima do Sol. Ouça com atenção. O que parece ser um som de estática de uma antiga TV. É na verdade centenas de partículas microscópicas que colidem com a Parker. A poeira de cometas e asteroides que foram destruídos pela imensa gravidade do Sol. Colidem com a nave espacial a velocidades próximas a meio milhão de quilômetros por hora. E cada som de colisão que você ouve. É a poeira que está destruindo a sonda Parker aos poucos. Compreender como as partículas interagem com os campos magnéticos e elétricos do Sol. Pode nos revelar grandes mistérios relacionados à nossa estrela. Como por exemplo. Entender o porquê a coroa solar é mais quente do que a sua superfície. E também como as partículas do vento solar possuem tanta energia. Felizmente o nosso Sol parece calmo. Mas a dura realidade é que se pudéssemos ouvir o som do Sol normalmente. Provavelmente seria enlouquecedor. Bem, para nós, admiradores e espectadores do universo. Que não estamos trabalhando para resolver os grandes mistérios do Sol. Apenas ouvir todos estes sons da nossa estrela mais próxima. Já é uma incrível experiência. Música 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 Legenda Adriana Zanotto